O Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor De geração em geração eu cantarei Vossa verdade Porque dissestes Vosso amor é garantido para sempre E a Vossa lealdade é tão firme como os céus Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor Para sempre no Teu trono firmarei Tua linhagem De geração em geração garantirei o Teu reinado Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ele então me invocará Ó Senhor, vós sois meu Pai Sois meu Deus, sois meu rocheiro Onde encontro a salvação Guardarei eternamente o Vosso amor Guardarei eternamente para Ele a minha graça E com Ele firmarei minha aliança indissolúvel Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor 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 Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor